Fala pessoal, tô num cenário um pouco diferente na casa do Caio Meca e hoje eu vou mostrar pra vocês os 6 perfumes do Caio, da coleção dele de 140, 130, 150 perfumes aí. Quais os 6 que eu roubaria, que eu usaria, que eu pegaria pra mim. Vamos começar com um que infelizmente foi descontinuado, mas é um perfume maravilhoso e pelo preço que o Caio pagou, ele falou pra mim que ele pagou 40 reais, 100ml desse perfume. Eu achei um ótimo custo-benefício, então se vocês encontrarem aí no Mercado Livre, no Enjoy, nessas lojas que vendem, né, que o pessoal costuma revender perfume, eu acho que vale muito a pena, que é o Italian Summer Fig da The Body Shop. Ele tem, né, figo na composição, então é um perfume bem frutal, mas é um frutal bem exótico e é aquele perfume, gente, que você, assim, sente que tem uma qualidade muito boa. Eu não sei como é a fixação, porque eu ainda não testei, mas o cheiro me chamou muita atenção, porque eu achei bem diferente de tudo e é um floral frutal, assim, bem fora da caixa mesmo, bem fora do comum. Ele tem aquele amarguinho do figo, então não fica muito doce, é um perfume que eu acho que deve ficar muito interessante no verão e ele é um perfume muito diferente mesmo. E é aquele perfume que eu acho que deve chamar bastante atenção mesmo, justamente pelo fato de não ser parecido com nenhum outro. Achei muito maravilhoso mesmo e eu acho que se ele fosse envasado, por exemplo, num frasco da Hermès, ele passaria muito bem como um perfume da Hermès, da linha dos Jardins. Outro perfume que eu roubaria do Caio, mas eu não vou falar o nome em alemão, é de uma marca alemã, eu vou falar 4711, porque eu não sei falar em alemão isso, é o Água Colônia Blackberry & Cocoa. Gente, esse perfume é muito bom, ele é aquele perfume mais, assim, inverno, ele é um perfume mais quente, é um perfume muito caloroso também, eu achei que ele tem uma qualidade absurda, é aquele perfume bem distinto mesmo, tem uma pegada exótica e eu acho que o cacau aqui quebra totalmente o doce, né? Então fica aquele cheirinho meio levemente adoscado, mas com uma vibe também um pouco mais amargo, um pouco mais azedinho, é um perfume muito intrigante. Eu acho que no inverno com roupa, assim, mais de frio, um casaco, uma blusa de lã, gola alta, assim, deve ficar incrível. Eu achei muito maravilhoso. E a 4711 tem perfumes de muita qualidade. Eles também lançaram uma linha inspiradas em lugares do mundo, aí tem o ar do Himalaia, tem os campos da Escandinávia, umas coisas, assim, bem diferentes mesmo. Agora um perfume que eu acho que é super verão e ele tem bergamoto, então é super, assim, uma vibe meio cítrica, bem refrescante, um cheiro meio de banho, é o Bergamoto de Calabria da Água de Parma. O Caio ama os perfumes da Água de Parma e eu confesso que eu não conhecia muito antes de conhecer o Caio, né? Aquele que me apresentou e esse aqui foi um dos que eu mais gostei porque eu achei que ele tem, assim, um cheiro muito diferente. É um cheiro bem fino mesmo, é aquele cheiro bem de banho tomado, relax, assim, tipo, que você usaria pra ir, sei lá, pra praia, numa balada na praia, alguma coisa nesse sentido. O Caio falou pra mim que ele não tem uma boa fixação, eu ainda não testei na pele, mas o perfume é incrível e a Água de Parma sempre vale a pena conhecer, né? Eu acho que o perfume mais exótico de todos aqui que eu escolhi pra roubar do Caio é o Anjardin Soulenil da Hermès. Eu gosto muito dessa linha da Hermès, da linha dos Jardins, eu tenho dois, até já falei aqui deles no canal. E esse aqui também eu acho que ele tem uma, assim, uma pegada muito diferente porque ele tem cenoura, ele tem tomate na composição. E é uma coisa muito legal porque você não vai estar cheirando salada. Conseguiram mesclar muito bem as notas e ficou um cheiro refrescante, um cheiro leve e um cheiro muito interessante. E um detalhe legal é que todos os perfumes, praticamente, que eu escolhi do Caio, ou são azuis ou verdes. Esse aqui é verde, então dá pra perceber mesmo que eu realmente gosto de perfumes mais refrescantes. Esse aqui é um floral frutal, muito, muito diferente mesmo. Eu acho que é muito, assim, aquele perfume que você vai usar e não vai ter alguém com o mesmo cheiro que você. E ele é incrível, eu gosto muito dessa linha aqui da Hermès. Um perfume que eu já ganhei uma miniatura do Caio, porque eu fiquei enchendo muito o saco dele, que eu amei esse perfume. É o Highline da Bond No. 9. E ele tem bem essa coisa mesmo do frasco. Ele é bem verde, com uma pegada mais floral. E tem alguma coisa ali frutal que eu não consegui identificar bem o quê. Mas eu sei que ele tem uma boa fixação. E o cheiro também é bem gostoso. É um cheiro bem verde, um cheiro bem leve mesmo. Um cheiro, assim, de jardim, um cheiro de bosque. Uma coisa bem lúdica mesmo. E eu achei maravilhoso. E o frasco também é incrível, né? O perfume mais caro que eu selecionei, o Caio, eu acho que me mataria se eu roubasse esse perfume. Mas ele é maravilhoso. E eu não tive como não escolher ele. Que é o Virgin Island Water da Creed. Perfume que tem uma vibe, assim, bem de ilha mesmo. Uma coisa bem caribenha. Aquela coisa que o Caio sempre fala nos vídeos dele, né? Tipo um passeio de barco e a brisa batendo no rosto. E você tomando um coquetel de coco. E ele é maravilhoso. Ele tem um cheiro muito diferente. Eu gosto muito, assim, de perfumes quando tem coco na composição. Mas que não puxam pro lado adocicado. E esse aqui eu acho que ele tem bem essa coisa mesmo de brisa marítima. De férias. De alegria. De coquetel. Enfim, muito bom mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado desses perfumes aí que eu roubaria do Caio. Quero saber de vocês. Se vocês conhecem algum desses perfumes. Comentem aqui embaixo. E quais vocês roubariam também se vocês tivessem oportunidade. Aproveita pra já me seguir lá no Instagram. É o arroba carolotaviano. Se inscreve aqui no canal. Voa no like. E clica também no sininho pra receber todas as informações e notificações em primeira mão. Um beijo. E até a próxima. Tchau.